Atenção, André Marçal, comparecer à área 1. Segunda chamada, André Marçal, comparecer à área 1. Atenção, Categoria, Ser Menino, Adulto, Inicente, Mãos do Norte, Alessandra Cristin, Atalha Yuki, Luciana Rosa, Belinda Giorgetti, Kelly Cristina, Paula Krimbert, Elisa Sayuri. Céria Regina, Daniela, Frascarelli, comparecer à área 1. Atenção, quer dizer, é uma avançada muito. Atenção bastante ainda. Eu vou avançar bastante ainda. Não, é uma avançada muito. Irmã! 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 Obrigado.